Sejam bem-vindos a mais um vídeo galera, deixa eu ver aqui o meu microfone tá certinho É pessoal, hoje estamos aqui, CGZ aqui, nosso amigo Leandro Qualifer Ficou a minha moto lá pra ele terminar o acabamento ali da ponteira dela Ele ficou dando os últimos retoques ali E a seguir aí, em decorrer dos vídeos aí, vou tá mostrando pra vocês aí Nós fazendo esse trabalho da ponteira da Z900 E vamos ver como é que vai ficar na moto aí, vamos ver como é que vai ficar o barulho dela Mas a ideia é bacana galera A ideia eu vi numa moto americana aí no Instagram Numa Z1000 E resolvemos fazer ali aí Dei a ideia e o Leandro tá fazendo lá todo o trabalho dessa ponteira Vamos ver como é que vai ficar certinho aí E vamos tá mostrando pra vocês Galera aí tá assistindo os vídeos aí, deixa o seu like, se inscreve no canal E já se inscreve aí pra não perder esse vídeo aí Dessa ponteira Como tá mostrando aí, fazendo essa ponteira E colocando nela pra ver como é que vai ficar Não deixa de curtir galera O vídeo aí, tem uma galera assistindo os vídeos aí Não tá curtindo, deixa o seu like aí Os vídeos aí eu procuro gravar com um áudio bom Qualidade, geralmente tô gravando em 2.7K Pra ficar uma qualidade boa aí Espero que vocês gostem aí dessa ideia Desse vídeo aí do canal E hoje é só pra passar mais essa ideia pra vocês aí E agradecer o Leandro aí Que pegou essa bronca aí pra fazer aí E tá indo legal galera Tá indo bem o trabalho lá dessa ponteira Agora é só aguardar o próximo vídeo aí Vamos ver como é que vai ficar aí Eu já solto aí no... Aqui no canal É isso aí pessoal Agradeço a todos aí que tá seguindo nós aí Bora ver como é que vai ficar essa ponteira aí no próximo vídeo Valeu galerinha, tamo junto E é nóis CGZ que anda, ó 125 Fazia tempo que eu não sabia o que era botar 30 reais de gasolina Meu Deus do céu Mas é bom Falou galera, tamo junto